E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a escultura do canino, escultura regressiva do canino. Eu já deixei o cubo cortado nas medidas determinadas do tamanho real de um canino, tá vendo? Vou deixar as medidas aí na tela. Quem ainda não sabe cortar o cubo nas medidas pré-determinadas, volta lá no vídeo do incisivo central superior, onde a gente ficou de 10 a 15 minutos falando sobre esses cortes iniciais. No vídeo de hoje a gente vai iniciar a partir daqui. A coroa já cortada com 10 milímetros de altura, 8 milímetros de largura e 8,5 de profundidade. Bom, o canino, como a gente sabe, ele tem um formato pentagonal da face vestibular. Então a primeira coisa que a gente vai fazer da face vestibular e da face lingual, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar ele com esse formato pentagonal. Quando a gente olha mesial e distal desse canino aqui, ó, mesial e distal, a mesial e distal dele faz isso aqui, ó. Elas convergem para a face cervical. Então eu tenho que pegar o meu bloquinho de cera. Aqui eu tô olhando por vestibular. Eu identifiquei as faces, tá vendo? Vestibular, distal, mesial e palatina. Aqui eu tô olhando por vestibular. E mesial e distal, que são as faces que estão aqui do lado, elas têm que fazer isso aqui, ó. Elas têm que convergir para a cervical. Então esse vai ser o nosso primeiro corte. Eu vou pegar o cubo e vou convergir um pouco. Vou pegar ele pela distal e também vou convergir um pouco. Convergir um pouquinho o lado mesial e convergir um pouquinho o lado distal. Tá vendo? As duas faces agora estão assim. Lembrando que o lado distal, ele converge um pouquinho mais que o lado mesial. Tá bem parecido, tá vendo? Vou convergir um pouquinho mais o lado distal. Beleza. Segundo ponto. O canino, ele tem uma ponta. Aqui, ó. O canino, ele tem uma ponta. E essa ponta, se a gente observar no macromodelo, ela não está localizada na metade do dente. Se eu traçar uma linha aqui na metade do dente, ó, o dente, ele seria dividido no meio, mais ou menos aqui, nessa linha que eu tô traçando. E a ponta, ela tá deslocada um pouquinho pra esse lado, que é o lado mesial. Ou seja, a ponta do canino não tá localizada no meio. Ela tá um pouquinho localizada, mas pra mesial. Então, eu vou vir aqui, ó, riscar com a canetinha pra ficar mais fácil de vocês observarem. Aqui tá fácil de vestibular. Aqui, mais ou menos, seria o meio. Ok? Eu vou vir e vou deslocar a canetinha um pouquinho pra cá, um pouquinho pro lado mesial. Eu vou fazer um risco ali, ó, pra facilitar a gente a visualizar. Esse risco é o local onde vai ficar situada a ponta do canino, que não é no meio, é um pouquinho desviado pro lado mesial, ó. Aqui do lado é mesial. Certo? A partir daquela ponta, a gente tem que fazer o quê? Como se fosse um telhadinho. Aí, vale a pena a gente observar o seguinte. Olha lá. A ponta do canino, ela tá localizada mais pro lado mesial, e a borda incisal, ela fica com dois segmentos. Esse mesial, que é esse segmento aqui, ele é menor, e ele vai ser menos inclinado. E esse segmento aqui, que é o segmento distal, ele vai ser maior, ele vai ser mais longo, e ele vai inclinar mais. Ok? Então, a gente vai reproduzir isso aqui no cubinho. Vou fazer um desenho primeiro pra facilitar. Ó, eu vou fazer um segmento na mesial, que ele é o segmento menor, e eu vou fazer um segmento na distal, que vai ser um segmento maior, e que ele inclina mais, o segmento distal, ele inclina mais assim, do que o segmento mesial. Eu vou pegar e vou cortar, rente, a esse desenho. Pra facilitar, vou fazer um risco aqui, ó, onde eu, onde eu coloquei cera ponta do canino, pra facilitar o meu corte. Vou fazer, cortei um pouquinho, observo. Cortei mais um pouquinho, observo. do outro lado, mesma coisa. Olha lá, a gente tem um canino. Acho que a face distal aqui, eu posso convergir um pouquinho mais. Vai convergir um pouco mais. Olha lá, aqui a gente tem um canino olhando por face vestibular, já com o formato pentagonal dele. Face mesial, face distal, e aqui a face incisal, com dois segmentos. Esse segmento aqui, que é o distal, ele é maior, e ele inclina mais, ele faz uma inclinação maior, do que o segmento mesial. Quando você faz esse corte aqui, o vestibular, você faz o corte no cubo inteiro. Então, quando a gente olha o cubo por lingual, ele vai ter mais ou menos o mesmo formato, do que quando a gente olha ele por vestibular. Ok? Bom, o segundo ponto. Na face vestibular, a gente tem a bossa. A bossa é essa elevação aqui, lá no terceiro e caldo face vestibular. Correto? A partir dessa elevação, a face vestibular, ela inclina para trás, até chegar no bordo incisal. A bordo incisal, ela está localizada mais ou menos na metade desse dente aqui, está vendo? Indo do vestibular para a lingual, a bordo incisal está localizada mais ou menos na metade dele. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou virar esse dente por proximal, ok? Vou marcar mais ou menos a metade dele aqui assim, que é onde vai estar localizada a bordo incisal. A bordo incisal, você vai deixar mais ou menos um milímetro e meio para ela, que é a espessura dela. Ok? Vou lá na face vestibular, vou traçar o terço cervical. Por quê? Porque a bossa, ela vai estar localizada aqui embaixo do terço cervical. E eu vou desgastar a face vestibular desse dente daqui para cima. daqui para cima. Então, eu não vou tocar aqui no terço cervical. O meu lecron, ou instrumento de corte que eu vou utilizar, ele só vai desgastar essa região aqui que eu estou pintando. Eu quero inclinar a face vestibular para trás. Eu quero fazer isso aqui com a face vestibular. inclinar ela em direção a face lingual. Até mais ou menos aqui, até ela chegar lá próximo da borda incisal. Então, eu vou cortar essa parte aqui para fora. Para a face vestibular, ela inclinar para a lingual. Sem tocar no terço cervical, que é a minha região de bossa. Então, eu vou pegar o meu instrumento, partir da quantidade que eu pré-determinei, que eu medi, e olha lá, eu vou realizar o corte. Ah, posso cortar com o lecron, posso cortar com o estilete também. Tá bom? Na escultura regressiva, não sai cortando tudo muito rápido. Corta um pouquinho e olha, corta um pouquinho e olha. Porque se você cortar demais, fica difícil depois, não tem como a gente repor essa cera. Ok? Então, aqui a gente tem a bossa e a face vestibular inclinada para a lingual. A bossa e a face vestibular inclinada para a lingual. Beleza. Só que o canino, ele é um dente biconvexo. O que significa ser biconvexo? A face vestibular dele é biconvexa. Quando eu olho indo de cervical para incisal, ela faz uma convexidade aqui, tá vendo? Agora, quando eu olho por incisal nessa vista aqui, ele também tem que fazer uma convexidade. Biconvexo significa ter convexidade nos dois sentidos. E aqui, quando eu olho indo do sentido mesial até a distal, olha lá, ele tá reto. Ou seja, eu preciso que isso aqui fique dessa forma. eu preciso que tenha uma convexidade na face vestibular desse canino no sentido meso-distal. Igual quando a gente observa o macromodelo. Olha como indo de mesial para distal, eu tenho uma convexidade. Indo de cervical para incisal, eu também tenho uma convexidade que é maior no terço cervical que é a bossa. Beleza? E uma coisa que eu quero que vocês observem, essa convexidade, a altura maior dela, ela tá seguindo a direção da ponta do canino. Olha como é que é maior a face vestibular aqui no meio, seguindo a direção da ponta do canino. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer aqui no nosso bloquinho de cera? Partindo da ponta do nosso canino, partindo da ponta da vestibular, aqui assim, é onde a face vestibular. Ela vai ficar mais elevada. Ok? Então aqui, esse meio todo que eu tô riscando, ele vai ficar mais elevado. Onde eu não risquei, aqui e aqui, nos dois cantinhos, mesiais e distais, a gente vai desgastar um pouco para cada mesial e um pouco para cada distal. Sempre desgasta um pouquinho e observa. Desgasta um pouquinho e observa. Olha lá, aqui é o meio que vai ficar mais alto, então eu vou desgastar um pouco aqui, para o lado distal, aqui do caso. e faço isso nele todo, inclusive lá na região de bossa. Seguindo a anatomia, desgastei para o lado distal, olha, observo, ok, vou desgastar agora lá do lado mesial. Aqui é o meio que vai ficar mais alto, vou vir aqui e desgastar do lado mesial. olha como agora, olhando por incisal, aqui o sentido mesial e tal, eu já tenho um arredondamento, isso aqui não é mais reto, isso aqui estava reto, agora, ele está abaulado aqui no sentido mesial e tal, eu tenho uma convexidade, justamente, igual que a gente tinha visto no macromodelo, uma convexidade, onde o volume maior aqui, ela segue a região de ponta do canino. Beleza? então agora a gente vai dar um stop aqui na face vestibular e a gente vai trabalhar a face lingual. Lá na face lingual, o que a gente tem de elevação? A gente tem o símbolo, que também está localizado lá no terço cervical. Então eu vou pegar na face lingual ou na face palatina, que seja, vou marcar o terço cervical e a partir, eu vou pular esse terço cervical, que aqui vai estar localizado o símbolo, como se estivesse aqui, eu vou pular o terço cervical e no terço médio e no incisal eu vou fazer a concavidade da face palatina, eu vou fazer essa inclinação aqui, que é côncava, certo? Ou seja, eu vou pegar o instrumento e vou fazer a concavidade. Só que até onde eu vou fazer essa concavidade, ok? Eu não posso esquecer que aqui em cima, entre a face vestibular e entre a face lingual, a gente tem a borda incisal, que tem mais ou menos um milímetro e meio de espessura. Então, eu vou riscar aqui para determinar. Eu vou até ali, ou eu vou próximo ali, depois do acabamento, eu finalizo. Olha lá, pego o meu instrumento, não vou, muito erro no começo, é agora, a pessoa começa a cortar daqui de baixo. Não, você pula esse terço cervical e a partir do seu risco, você vai fazer esse corte, ó, corta um pouquinho, observo e vai cortando. Corta um pouquinho, observo, corta um pouquinho e observo. Olha lá, quando a gente olha por proximal, a gente tem que ver isso aqui, face vestibular bossa, inclina para trás, face lingual síngulo e faz uma pequena concavidade até chegar na borda incisal. É isso aqui que a gente tem nesse momento. Beleza? Olha lá, olhando para o incisal. Ok. Agora, a gente vai precisar de fazer a redução da face palatina. Por quê? Quando a gente olha o dente por vestibular, aqui na cervical, olha a largura que ele tem por vestibular. Quando a gente vira ele por palatina, observa que quando a gente vê a porção final do síngulo, ele é mais fino. Então, quando eu venho aqui e meço daqui até aqui, essa é a porção final do síngulo. Ela é mais fina, tá vendo? E ela corresponde mais ou menos um terço da largura da vestibular. Olha lá. Se eu botar aqui, do meu dedo até o meu outro dedo, eu tenho uma largura e a porção final do síngulo aqui, ela tem mais ou menos um terço dessa largura, tá vendo? E esse dente, quando a gente olha por incisal, mesial e de sal dele, faz o quê? Ela converge aqui assim, ela converge para a lingual. Onde que ela converge para a lingual? Mais ou menos da metade da face proximal. Quando o dente chega na metade da face proximal, mais ou menos aqui, ele começa a curvar para a lingual. Olha lá. Olha como a curvatura daqui para frente ela não existe e daqui para trás ele curva para a lingual. Ou seja, eu vou pegar aqui na face proximal, onde que ela começa a curvar para a lingual? Na metade. Eu vou marcar a metade. Ok? Porque é onde ele começa a curvar para a face lingual. Do outro lado, a mesma coisa, da metade da face proximal, a face começa a inclinar para a lingual. Então, eu vou lá do outro lado, na metade da outra face. É onde ele vai começar a inclinar aqui para trás, para a face palatina. e eu vou marcar quanto aqui na face palatina? Quanto que eu falei que a porção do símbolo ele é da largura da vestibular? Mais ou menos um terço. Então, eu vou vir aqui na face palatina e vou marcar quanto? Mais ou menos um terço ali no meio. Aqui até aqui. eu tenho que tirar essa quina aqui. Eu tenho que fazer com que face mesial e face distal, as duas, elas fazem isso aqui. Essa face inclina para cá e essa face inclina para cá. Para isso, eu tenho que tirar essa quina. Quanto dessa quina eu vou tirar? Aqui na face proximal da metade para trás, que é onde ela começa a inclinar, e aqui na face lingual eu tiro até um terço, que esse aqui vai ficar com a largura do símbolo. então eu vou vir aqui e vou cortar essa parte, essa quina, indo até a metade. Observa que eu não passei da metade. Está vendo que eu não paguei esse risco aqui agora e eu fui até um terço ali. Eu tirei até um terço. Fiz isso de um lado. Quando eu olho por incisal agora, observa como essa face ela entra, ela converge para a face palatina e agora eu vou fazer isso do outro lado. Mesma coisa. Marquei um terço, e metade. Então da metade para trás e um terço. Essa quina toda ela vai sair. A gente vem aqui e remove ela. Ok. Então isso aqui a gente tem até o momento um dente que ele começa a tomar forma, mas que ele ainda está meio quadrado, ele não está arredondado. O que a gente pode fazer agora? Aqui, a borda incisal dos dentes, ela inclina, a borda incisal do canino superior, ela vai inclinar para a palatina. Ela tem uma inclinação de 45 graus para a palatina. Então eu pego aqui e essa borda vai ficar inclinada dessa forma para a palatina. Eu vou pegar aqui de leve, lá na borda incisal e vou quebrar ela. Cuidado para não tirar a altura do seu dente. Vou fazer um desgaste em direção à palatina dela. Está vendo? Olha lá. E esse dente está cheio de quina ainda. É um dente que está meio quadradão. Então a gente vai remover um pouco dessas quinas. Por exemplo, aqui no síngulo a gente recortou, ele tem uma quina aqui, tem uma quina aqui. Então nesse momento você vai pegar o instrumental e vai arredondar essas quinas porque dente não tem quina. Dente ele é arredondado. Beleza. Arredondei essas quinas. O síngulo agora ele ficou arredondado. como deve ser. Olha aqui no macromodelo o síngulo arredondado. E aqui na coroa ainda tem uma quina nessa direção aqui assim. Quando você observa aqui, deixa eu riscar que vai ficar mais fácil. Aqui onde eu estou riscando e aqui. Está vendo lá? Eu tenho uma quina aqui exatamente. Descendo e eu tenho uma quina aqui exatamente. O dente ele não tem essa quina. Olha como ele é arredondado aqui. Indo da vestibular para as proximais olha como a gente tem um arredondamento. Então vou pegar aqui o meu instrumento e vou arredondar essa quina. Olha como eu vou quebrando essa quina. Chegar lá no cervical eu entro mais um pouquinho que é a parte do dente onde mais converge. Beleza? Olha lá. Olha como eu arredondei aquele lado e vou arredondar o outro. Beleza. Nesse momento a gente já tem uma coroa mais ou menos arredondada que falta acertar algumas coisas da região cervical mas que a gente vai acertar agora quando a gente for descer para a raiz. Então aqui a gente tem a coroa do caninho já com uma forma pré-determinada. Falta ainda alguns acabamentos como suco de desenvolvimento as cristas marginais e a gente vai fazer isso depois da raiz. Para fazer a raiz a gente vai descendo a raiz rente a coroa no início. Então antes de tudo eu vou remover essas quinas aqui esses excessos de quina. Eu venho aqui marco a quina do cubo para se ele quebrar ele quebrar exatamente naquela região e ó corta aquele excesso. Então faz isso nas quatro quinas. tirei as quatro quinas ainda tem excesso aqui ó tudo isso que está para quando eu olho o dente aqui por uma vista incidal tudo que está para fora da coroa ele vai sair aqui na raiz e você vai descer descer rente então por exemplo tirei aqui ó rente a coroa tirei a vestibular rente a coroa a raiz por enquanto tá vendo? Então vou descer tudo rente a coroa sem fazer nenhuma convergência ainda Olha lá tirei a raiz toda rente a coroa tá rente a coroa tá rente a coroa por enquanto sem nenhuma convergência a raiz ela vai começar a convergir mais ou menos da metade dela quando eu passo do terço cervical da raiz quando ela tá ali no terço médio mais ou menos é onde ela tem uma maior convergência então você não vai começar a reduzir convergir a raiz drasticamente a partir daqui da linha do colo da coroa você vai vir mais ou menos da metade dela e a partir daqui você vai o que? convergir ela toda então a raiz ela vai fazer isso aqui ó cuidado pra não ficar igual uma casquinha de sorvete mas ela vai convergindo um pouquinho até pra não ficar muito fino e não quebrar o bloquinho vou pegar aqui o meu instrumental e eu vou convergir ela toda aí aqui fica a raiz após fazer após fazer as convergências olha lá quando eu olho ela por vestibular eu vejo ligeira convergência aqui ó no sentido apical mesma coisa quando eu olho ela por proximal vestibular e lingual converge naquele sentido tá? então por enquanto é o que a gente tem e já faz tá vendo que minha raiz já tá arredondada eu já fui cortando convergindo ela e arredondando então se a sua não tiver arredondada remove todas as quinas que a raiz tem beleza? próximo passo a gente vai trabalhar a linha do colo a linha do colo ela não é reta ela é sinuosa aqui na vestibular ela é convexa para a raiz então ela faz essa curvatura no vestibular chegando aqui na face distal por exemplo ela é côncava para a raiz chegando na lingual ela é novamente convexa para a raiz dessa forma e chegando na mesial ela é novamente côncava para a raiz então quando a gente vai rodando o dente ele vai funcionar dessa forma convexa para a raiz côncava para a raiz convexa para a raiz côncava para a raiz o colo ele é a parte mais estrangulada do dente ok? então a coroa ela vai convergir pouquinha coisa toda em direção ao colo e a raiz vai encontrar a coroa lá na região de colo também marquei a linha marquem para vocês terem referência se não tiver uma canetinha pode marcar com o instrumental eu vou da coroa para a linha do colo eu vou convergindo a minha coroa toda para a direção da linha do colo eu vou fazer isso em volta de toda a coroa então cuidado para não deixar um pescocinho deixar muito fino é como se fosse uma cinturinha e veja que eu estou respeitando a linha que eu determinei cuidado para não remover a bossa aqui no vestibular eu estou indo só lá no finalzinho da face vestibular e estou convergindo em direção a linha que eu marquei tá? depois eu vou fazer a mesma coisa da coroa para a raiz da raiz para a coroa agora eu vou tirar um pouquinho da raiz em direção a coroa ok? posso usar o lecron eu posso usar o rollenback também eu quero ir com mais calma vem com o rollenback devagarzinho e vem tirando qual que é o intuito aqui? fazer com que o colo seja a parte mais estrangulada do dente eu vou tirar um pouquinho agora da coroa da raiz indo em direção a coroa da raiz indo para a coroa olha lá pessoal depois de olha como o colo ele fica a parte mais estrangulada do dente não fica como se fosse um pescoço fica como se fosse uma cintura toma cuidado para não afinar demais ele nesse momento na transição da coroa para a raiz onde acaba o esmalte ok? beleza nesse momento você vai observar seu dente não tem nenhuma quina deixar ele todo mais arredondado está vendo? às vezes alguma quina que acabou ficando para trás observa ele todo você vai acertar ele primeiro todo deixar ele todo nas proporções corretas para depois por último fazer o suco de desenvolvimento e o lóbulo de desenvolvimento o suco de desenvolvimento do canino ele faz como se fosse uma meia lua a gente vai pegar aqui traçar da ponta do canino até essa ponta aqui desse ângulo da ponta até o ângulo vou traçar o meio então daqui está vendo? meio do caminho vai descer fazendo uma meia lua assim mesma coisa do lado de cá entre a ponta do canino e o ângulo a gente tem a metade do segmento eu vou descer daqui fazendo uma curva para cá aqui assim se fosse aqui no macro modelo seria isso aqui entre a ponta do canino e o ângulo no meio do caminho aqui vai descer fazendo um movimento de meia lua para cá aqui assim e aqui do lado fica a mesma coisa vai descer fazendo um movimento de meia lua para lá assim ok? o lóbulo de desenvolvimento aqui no canino o mediano é o maior de todos o distal é o segundo maior e o mesial é o menos largo de todos você vai pegar onde você riscou e de leve você vai passar o rollenback assim passando assim ó de leve bem de leve indo para o proximal de leve você vai descer com o rollenback e vai ir para o proximal você vai seguir esse risco vai fazer um movimento de vai e vem com o instrumento para aprofundar aquela região e ficar uma depressão ó eu vou seguindo o risco ó eu vou fazer um movimento de vai e vem aqui ó ó e olha como eu curvo o dente junto ó estou seguindo a curvatura ok? mesma coisa do lado de cá ó faço movimento e vou curvando junto ó vamos lá quando a gente observa por incisal ó você consegue ver que aqui tem uma elevação na distal depois a gente tem uma elevação de terço médio depois é uma elevação lá na mesial são três voltinhas os lóbulos de desenvolvimento tá? e a observação deles vai depender da forma em que a luz ela vai refletir sobre o dente ó observe quando eu viro nesse movimento aqui ó eu consigo ver a divisão lá do lóbulo distal com o lóbulo mediano tá vendo? e agora a crista marginal a crista marginal do canino o canino ele vai ter três cristas ele vai ter uma crista mediana e duas cristas marginais ver se está tudo correto tá? o canino ele vai ser dessa forma aqui ó ele tem duas cristas na margem uma aqui e outra aqui ok? ele tem essa crista mediana aqui no meio também tá vendo? e às vezes ele tem uma projeçãozinha do símbolo aqui tá vendo? então crista 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 mediana nossa linha mediana e pode ter uma projeção do símbolo aqui na região do meio vou pegar aqui o meu elemento essa é a parte mais difícil de ver no vídeo essa parte final das cristas e dos sucos tá? mas eu vou fazer ó crista mesial vou descer um risco dela ó vou fazer um pouco mais profundo pra ficar melhor de visualizar crista mesial crista distal também vou descer um risco dela aqui ó e aqui no meio a gente vai ter pode ter uma ponta do símbolo a projeção e aqui no meio a gente vai ter a crista mediana olha aqui aonde eu pintei aqui ó pra ficar melhor de visualizar aqui é uma crista marginal aqui vem um símbolo né aqui vem outra crista marginal e aqui no meio a crista mediana onde eu pintei são partes altas do dente são as cristas essas regiões que não estão pintadas por exemplo aqui ó e aqui são as fossas são as partes profundas que é onde a gente vai entrar com o instrumento então eu vou vir aqui com o instrumento com o rolling back e vou desgastar só naquela região que não tá com a canetinha automaticamente eu vou deixar essa região que tá pintada aqui mais alta essa aqui tá pintada mais alta que vai ser a crista mediana e essa aqui mais alta que é a outra crista marginal ó tô desgastando somente a fossa ó ó ok aqui vai ficar melhor de visualizar aqui no meio ele ficou mais alto que é a salinência mediana você vê que partindo da salinência mediana vem uma depressão ok depois vem uma crista marginal olha lá aqui ó salinência mediana essa região depois da salinência mediana vem uma depressão que é a fossa depois vem a crista marginal salinência mediana que é uma parte mais alta depois vem a fossa que é a depressão depois a crista marginal tá ó nas melhores famílias olha o movimento que fica lá pessoal vestibular os lobos tá vendo é bem bem sutil os lobos ok e a palatina olha lá crista mediana crista marginal proximal e vestibular com os lobos de desenvolvimento pessoal finalizamos aqui e até a próxima aula e até a próxima aula